A retomada dos eventos artísticos em destaque com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Paz e bem. Os shows estão de volta. Os eventos musicais, culturais e artísticos têm retomado com muita força após dois anos de dificuldades causadas pela Covid-19. A novidade é o surgimento de uma nova geração fazendo parcerias com seus pais. Caetano Veloso no palco com seus filhos. Gilberto Gil com sua turma familiar. Há quem está seguindo os passos paternos. Hoje, Diego Nogueira é estrela do samba, já superando o inesquecível João Nogueira. A etapa de festivais sertanejos está começando com a tradicional festa do peão de barretos. Em seguida, o festival de rock no Rio de Janeiro. A confiança é no êxito da vacina, porque todos os eventos têm registrado lotação completa nas casas de shows e recintos. Certo é que o samba não vai morrer. Muita festa, muita música. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Muita festa, muita música. Muita festa, muita música. Muita festa, muita música. Muita festa, muita música. Muita festa, muita música.